Oi gente, sejam bem-vindos a página Karine Pessan. Antes de tudo, não deixe de deixar o seu like, se inscrever, comentar, compartilhar, ativar o sininho para receber todas as notificações do canal. Desejo um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima madrugada. Não importa o horário que assistir, se sinta abraçados por mim. Tá tudo bem, gente? A nós aqui para mais um nosso vlog da uma da tarde. Sempre com muito carinho e respeito. Um dia ou outro a gente não consegue, mas eu tô fazendo o possível. Tô conseguindo, né? Ontem da live, acabou saindo só live, mas tá tudo bem, né, gente? E hoje sai aqui pra vocês, tá bom? Tô com a roupa que eu estava ontem na live, mas vamos falar dela? Vamos! Então, é um vestido no estilo asiático, é de seda. Ó, tem vários detalhes. Olha que lindo, tá? Virou. Ai, eu aqui! Aí a parte de trás fica lindo no corpo, tá, gente? Ele é confortável e tal. É da Shein, tá, gente? Ó, e outra coisa, eu tô com uma meinha preta também, né, que eu acho que fica muito fofo. E eu estou com uma bota cinza pra ornar com o vestido de hoje. E ó, como fica lindo no corpo, né, gente? Adoro esse estilo. Tanto que eu estou usando mais esse estilo pras lives, né? Pois a turma gostou bastante, né? E vamos que vamos, né, gente? Também quero agradecer todos os novos inscritos, comentários, compartilhamentos. A turma que deixa o like e assiste o vídeo até o final pra me ajudar a completar as horas pra monetizar o canal. Gente, eu agradeço de coração e espero que o conteúdo venha agradando vocês, sempre com muito carinho, tá, gente? Desejo tudo de mais lindo. E é um vídeo só pra gente não deixar faltar aqui o vídeo da Uma Tardeter pra vocês, tá, gente? Vai ter mais, sempre vou fazer o possível e o impossível pra estar aqui com vocês. Então, até amanhã, tá bom, gente? E antes de sair do vídeo, tem mais dois vídeos aqui pra vocês conferirem, pra me ajudar nas horas, tá, gente? Assiste até o final ou deixa só rodando assim mesmo, sem áudio, tá bom? Pra me ajudar. E não conhecia aqui? Se inscreve aqui, tá? Vem ser o Care Cats. Um grande beijo e até amanhã.